Poema de Milena Martins Moura Eu escrevo poesia desde 1996. Sim, eu era só uma criança, que fazia escolhas ruins, cortavam as minhas asas pra servir no jantar. Doía, e passiva eu dava o meu futuro em sacrifício. Éramos pobres, não se sonha com fome. Um dia, as asas não cresceram. Ninguém estava esperando. Eu havia desistido. Só me sobraram a caneta e o papel. E para aplacar a fome, eu escrevi sobre roseiras e muitas outras coisas que eu nunca tinha visto. Foi preciso caçar outro alimento. Pela palavra, eu possuía a minha carne. E desde então, ela é só minha pra morder.